A Bárbara Tinoco A Bárbara Tinoco A Bárbara Tinoco A Bárbara Tinoco Olha, eu queria saber qual é que é a razão de vocês gostarem tanto da Bárbara Tinoco Eu gosto muito dela porque o significado das músicas dela também se repercutem muito na minha vida Ligas-me tarde perto da madrugada A Bárbara Tinoco A Bárbara Tinoco Não é que a gente se bague Odiavas roupa larga e os topes que eu não usava já nem era comunista Tinhas os ciúmes das canções e o lançado aos leões Para ti nem era comunista A Bárbara tem uma presença muito boa e tem imensa piada Não fazia ideia Venham e inscrevam-se. É uma oportunidade incrível tem pipocas quentinhas e é uma oportunidade fantástica Portanto, eu acho que tu vais querer mesmo vir porque é extraordinário Muito obrigado malta! Obrigada.